A Rosângela Santos, Rosângela Santos, quatro Olimpíadas, medalhista olímpica, a Rosângela Santos tá fazendo Uber, agora, depois da Olimpíada de Tóquio. Obviamente não desmerecendo Uber, mas uma mulher que é da cúpula do esporte nacional, representando a gente... É do revezamento, revezamento olímpico. Surreal a pessoa tá representando o país no maior evento mundial do esporte, a pessoa não consegue focar no treino dela. Não, porque ela tem que descansar, né? Ela tem que recuperar. A Rosângela, campeã pan-americana, os últimos jogos pan-americanos aconteceram no Peru em 2019. Ela foi campeã pan-americana com o revezamento. O revezamento do Brasil foi campeã pan-americano. Esse revezamento foi pra Olimpíada de Tóquio. Chegou da Olimpíada de Tóquio, Uber. Então não consegue descansar, não consegue se recuperar, porque precisa trabalhar na parte da tarde. Na parte da tarde tem que... Não, e detalhe, faz o Uber, volta pro segundo treino, porque atletismo é puxado.